Música Alegres os pequeninos cantaram, dançaram, extravasaram energia. Hoje as crianças do CI Oswaldo de Champs participaram da festa de encerramento do projeto Linguagem e Movimento. Durante todo o ano, a professora de educação física, Daiane, elaborou trabalhos para desenvolver a expressão corporal das crianças. Durante o semestre inteiro, principalmente no último mês, a gente enfocou bastante atividades com trabalho de expressão mesmo. Para que quando adultos não tenham vergonha de estar falando na frente dos demais e que se expresse mesmo os sentimentos que tem. E para mexer ainda mais o corpo, as crianças saíram fantasiadas do Centro de Educação Infantil e desfilaram até a escola básica Governador Celso Ramos, que fica bem próximo ao CI. Ao som de muita música e dança, as crianças desfilam aqui na Rua da Glória. É um momento muito especial para os pequeninos e também para quem assiste. Música Dona Maria ficou emocionada com o trabalho feito pelas professoras da creche. Quando nós se criamos, não tinha creche na escola, mas uns tem tudo. As professoras que inducam bem, elas que dão amor para eles, porque sem amor não vai nada dar certo, né? Música Música Música